Aí meu povo, palco no momento, ó, parte Dom Pedro, ó, show de bola, né? É, meu povo, ó, palco no momento aí, ó, parte Dom Pedro aí, ó, a gente sabe não dar nada aí, ó. Eita, eita, meu povo, palco no momento, parte Dom Pedro, eita aí meu povo, chama, chama, chama que tem meu povo. Bora, 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 meu povo, show! Bora, 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 bora! É, vai, bora, bora, vai, bora! E aí que tá isso aqui ó. É lá de uma ponta aí. É o trânsito que tá aqui ó. É meu povo. Celso Garcia. Aqui ainda é região pestana né ó. Aí ele volta para casa depois de uma imagem né ó. Que maravilha né ó. Bora que bora meu povo. Centro de São Paulo. Voltando para casa. Trazão ó. Lá na Concórdia. Tô de bola né. Vamos que vamos meu povo. Olha quanta gente na rua ali né. Eita. Tô de bola. Valeu meu povo. Valeu. Valeu. Valeu tudo bom bem gente ó. A bebida Celso Garcia. É meu povo. Olha o tempo de São Paulo. Olha aqui ó. Olha. Valeu tudo bom bem aí ó. A Celso Garcia. Isso aqui é o tempo velho né. É isso aqui é o novo ó. Tem que ter música aqui na frente. A de Brás aqui ó. É a de Brás ó. A de Brás. Olha o novo aí. Teto de bola não aí ó. Show né. Ele é o rei de Deus. É o palco do momento. Chau aqui tem meu povo. O campo da Cília. E volta para casa. Vamos comigo meu povo. Show. Show. Valeu. 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 Olha. 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 Olha ele. Olha ele. Olha ele. E aí 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 A faça já acabou É, acabou Tenta parte aqui, tá vendo? Tenta parte aqui Tenta parte aqui Tenta que cuidar Tenta parte aqui, ó Pasta Tenta parte aqui 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 atsun A gente vai voltar tudo, hein? Ei! A galera tá no mais forte aí, hein? É! A gente vai ficar aqui... Fica com a faixa aqui ó Já acaba a faixa aqui ó Porque agora Não vai ter que me querem pós Já acaba a faixa E aí saiu o povo Até a pouco voltamos aí Aqui eu estou só para uma faixa A gente vai ter duas faixas E aí vai pegar o ralo aqui agora É isso aí Vou pegar o ralo É Bancaduro É A gente vai vencer aí A nossa ruide aí A gente vai pegar o ralo aqui A gente vai poder pegar o ralo aqui Esperando a... A gente vai ter que ir para o ralo aqui Obrigado. Bala, balanço. Fala, balanço. Fala, balanço. É só o que você vai, pessoal. Nós vamos dentro de aqui e as partes da pautena. Aqui, amarelou. Não nos passou, velho. Eu passei a pautena. Aqui não, aqui não. Já está por tremo já, pessoal. Já está não. Aqui é melhor. Aqui já é a estação da pautena, né? É, pessoal, aqui ó, o antigo chapéu de couro, quem lembra, quem lembra? Ó, lá vem o outro lá, ó, lá vem o outro lá, ó, o outro lá, tá vendo aí, ó, o outro lá, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fica pra ver aí, ó. Fica pra ver eu só o grumo mesmo, tá? Não, tá pra ver eu só o grumo mesmo. E terminar essa liberdade aqui na boca. Não moro de luta aqui na boca. Olha aí, ó. Tá terminando o grumo aí, ó. Tá terminando o grumo aí, ó. É, meu povo, ó. Ó o grumo morrendo, moro de luta. Meu povo, ó, dá pra ver aqui ver que é a nossa pequena, né? A cerveja é a nossa pequena, que é a nossa pequena, que é o terminal do fronteiro, né? Show, né? Isso aí, meu povo. Show, meu vermelho. Show, meu vermelho. Mais boa, tá botando um navio, ó, que boa aí, né? Vamos embora, meu povo. É, meu povo. Vamos embora, meu povo. Pessoal, aqui tem uma feira de quarta-feira amanhã, ó. É aqui. Quarta-feira de quarta-feira ali é amanhã. Quarta-feira com a mascarenha de coragem. O grupo vai cair. O pessoal vai cair da vela. É, meu povo, é isso aí. Estamos passando aquele feito mascarenha de moragem, esse dia de hoje. É, meu povo. O hospital. O hospital aqui, a... A... O sapoqueiro tá aqui, ó. Tá aqui na frente, aqui. O hospital do sapoqueiro, mal e o que, ó. O que é de ali é o hospital do sapoqueiro do sapoçal. Isso. O hospital do sapoqueiro, meu. O palco do momento. Falou, meu povo. O hospital do sapoqueiro 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 do sapoque A capacidade que defende a parada da disputa, né? Que delícia! Que delícia! Que delícia! É isso aí, meu povo! Cente nosso vídeo aí! Cente o nosso canal! Deixe o seu like, compartilhe e desinhe o meu ganho! Ação do Morozinho, a parada da disputa! Chama! É, o parceiro é um pincel! Chama, papai! A gente vai agarrar tudo aí! Só que eu vou! Só que eu vou! E... Estão já chegando aqui, ó! É isso aí, meu povo! Vamos ver a minha chapa! E... Olha, olha a estação aí, ó! Tá vendo aí? O Morozinho chegou aí! Aí esse, pessoal! Vem só até aqui, né? Aí vai outro daqui pra... Vai outro daqui... Vai outro daqui lá pro... Pro colonial, viu, pessoal? Vem só até a nossa maturinha ali, ó! É isso aí, finalzão aí! Quem lembra? Quem lembra da nossa maturinha, ó! É, meu povo! Olha nóis aí, ó! É, vamos passar aqui na mesa! Vamos pegar aqui a Raquel Shopping agora! Vamos deixar aqui a Sapu Femba! E vamos pegar a Raquel Shopping, ó! Nós aqui no 3 da Praça do São Mateus! Eita do povo! Olha, ó! Vamos que vamos, meu povo! Tá parado ali, ó! Que se consegue passar aqui, viu? Pessoal! Passeio! Pessoal! Aí, ó! Estamos na Raquel Shopping! É o salto do bombeiro! Ó! Os monotrilhos aí se encontrando, ó! Olha aí, ó! Os monotrilhos se encontrando aí, ó! É, lindo! Aí, ó! Se encontraram aí agora! Agora eu vou te dar, ó! É isso aí, ó! É isso aí, ó! Aqui na frente é a 44, né? Aqui no São Mateus! Aqui está 44! E aqui, pessoal! Aqui fica só um monotrilho aqui! Tirando pra lá e pra cá, só! É, pessoal! Vou te reparar aqui, ó! É 44 aqui no São Mateus, ó! 44 aqui no São Mateus, ó! 44 aqui no São Mateus, viu? Isso! Tá! Chegou a noite, dois dias na delegacia! Dois dias aí! É! Dois dias trouxemos a delegacia aí! Tomaram uma moto ali, ó! E fiz fazer um véu aí! Fiz com a noite toda aí! É! Sai do chão até o palco do bombeiro! Toma a fria! Bora no Morro! É! Estamos chegando aqui, ó! A última estação aqui, pessoal! Colonial, tá bom! Vamos pegar pra cá! Estação aqui, ó! Rolou 30 lá... Última estação aqui, ó! Volúnial! Se não vamos pegar a rebe pra cá, pessoal! Vamos pegar aqui, ó! As igreja aqui é a... É a... É a... É a... 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 A de Canjuva! Tá pessoal, direto! Vamos pegar aí! Vamos pegar na sua rebe, ó! Tá? E a gente vai ficar em paralíquia, então a gente vai ficar na frente para a gente acertar. E a gente vai ver o que? É o salto do meu corpo! 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 A gente vai ficar na frente para a gente acertar! É o salto do meu corpo! Está vendo? Já aqui do atribuir! É o salto do meu corpo! Olha aí! Passando aqui dentro do meu corpo! É o salto do meu corpo! É o salto do meu corpo! É o salto do meu corpo! Aqui do atribuir! É o salto do meu corpo! É o salto do meu corpo! É isso aí pessoal! Deixa o like! A gente vai fazer o salto do meu corpo! Tá bom? Vou finalizar tudo aqui! Deus abençoe! A gente vai deixar o salto do meu corpo! Um grande abraço a cada um! Tchau tchau pessoal! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Obrigado.